Estamos de volta para falar de meio ambiente, porque na área ambiental tem uma informação preocupante. Um mapeamento do MapBiomas indicou que o Brasil estoca no solo o equivalente a 70 anos de emissões de dióxido de carbono, o conhecido CO2, um dos principais responsáveis pelo efeito estufa. Para a entidade, isso reforça a necessidade de preservação da cobertura vegetal nativa dos biomas brasileiros. Do total de 37,5 bilhões de toneladas de carbono orgânico do solo existentes no Brasil em 2021, quase dois terços estão estocados em solos sob cobertura nativa estável. Mata Atlântica e Pampa apresentam os maiores estoques médios de carbono orgânico do solo por hectare. Na comparação com os demais biomas, média de 50 toneladas por hectare. De acordo com informações do MapBiomas, o solo é um dos quatro grandes reservatórios de carbono do planeta, junto da atmosfera, dos oceanos e das plantas, que absorvem carbono no processo de crescimento. O solo que estoca esse carbono orgânico, quando em estado de degradação, pode liberar o elemento para a atmosfera na forma de gás carbônico e metano, agravando as mudanças do clima. O uso desse solo com elevado estoque de carbono pela agricultura e a conversão para pastagem colocam também em risco a emissão desse carbono para a atmosfera. Tchau. Tchau.